Bom, agora é caso você tenha upado uma carta até um determinado nível Ou até mesmo até o nível máximo, ou que seja um único nível E você se arrependeu, e agora você gostaria de transferir todo o recurso investido em uma carta Ou seja, o nível dela, para outra carta Como fazer isso? Existe a possibilidade? Sim, vamos dar uma olhada Aqui na página principal mesmo, nós vemos na televisão E na televisão vai ter essas flechas, essas setas verdes, level swap Então vamos dar uma olhada, e é possível sim transferir o nível de uma carta para outra Existe alguma exigência, a exigência é que ambas as cartas possuam a mesma raridade Então vamos usar de exemplo aqui Aqui eu escolho a minha carta, que já está com level alto Eu seleciono um filtro, eu escolho a carta de raridade épica E vou pegar a beleza ninja, ela já está no nível 8 E aqui eu vou escolher a carta que está com nível 1 Vamos pegar o berserker Eles têm a mesma raridade Ela está no nível 8 e ele está no 1 O nível dela vai ser transferido para o nível dele e ela vai ficar com o nível 1 Isso tem um custo, o custo é de energia Vocês podem ver que agora eu não tenho nenhuma No caso serão gastos 6 pontos de energia O número de pontos de energia a serem consumidos com essa transferência Depende da raridade da carta No caso uma carta épica usa 6 pontos e uma carta lendária, se eu estou certo, usa 10 Uma elite também usa 10 As de raridade inferior a isso eu não me lembro Então como conseguir pontos de energia para fazer isso? Bom, um jeito mais fácil de ter acesso a isso Você vem aqui no shopping de atividades E na base de tudo, se eu estou certo Vai ser aqui no final dessa lista Ou no final da primeira lista No início de cada mês haverá uma promoção de energia Para ser comprada através dessas gemas cor-de-rosa Tá bom? Eu não me lembro bem, mas eu acho que era 100 gemas por 300 Não, perdão 10 pedrinhas verdes por 100 gemas Algo assim, eu não me lembro bem Mas de qualquer forma, eventualmente aparece O que nós temos aqui é um pagamento mensal Para que isso se torne de graça durante todo o período de 30 dias Mas até então é isso aí Tchau 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 Tchau